No último bloco, Nelson Nakamura abre a carretilha e dá uma dica para o arremesso não fazer cabeleira. E tem peixe bom pegando na linha, inclusive, que dá susto no nosso pescador. Olha só! Olha o tucungaré ali, olha lá, olha lá, pegou, 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 pegou o tucungaré! Desculpa, Léo. Eu não sabia que estava gravando, Léo. Pessoal, falei um palavrão aqui, desculpa, viu? Bom, diretor, você vai ter que botar um bi aí, porque eu nem vi o tucungaré atrás da isca ali, olha, e já explodiu. Como é que fode? Juro por Deus, eu estava totalmente desexplicente, não estava nem pensando no que eu joguei para o meio aleatoriamente. Dá uma olhada o que aconteceu, olha. Nossa senhora, ele não é um bitelo mesmo? Essa isca é a Rek Pop, viu? Mas olha, provoca o peixe em lugares um pouco mais fundo, assim, nessa popada mais forte. É, é, é demais essa isca, olha. Ah, vamos lá. Olha aí. Nossa senhora, vai, seu malcriado, vai. Vamos lá. Olha aí, olha. Nossa senhora, pessoal, dá uma olhada, olha. É? Desculpa, hein, peixe, que foi muito desplicente, viu? Muito, eu fui muito desplicente, é. Olha lá. Prontinho, tucungaré? Prontinho? Então vai, olha lá. Pessoal, essa isca aqui, a Rek Popper, ela tem, trabalha de três modos diferentes, tá? Ó, a Popper, tá vendo? Sticks, ó. E meia água, dá uma olhada. Três funções na mesma isca. Borar doce, esse movimento aqui, olha. Esse movimento, é o movimento pra pegar o peixe, olha. Só que, a gente só sente o tranco, né? Tá vendo? Ó, falei pra você. Nossa, é só o tranco mesmo. Foi lá pro fundo. Nossa senhora. Tucunaré com um monte de alga. Como o tucunaré é danado, né? Ele pega a isca, já corre lá pro meio, ó. Onde tiver estrutura, ele se enfronha, não tá nem aí, não. Pessoal, vocês estão reparando que eu tô dando cabeleira, né? Tô dando cabeleira, é o seguinte, ó. A caetilha tem alguns recursos, tá? Na verdade, é assim, essa aqui é uma Scorpion 1500. Nessa caetilha eu tenho seis buchas, tá? Qual a função dessas buchas? A bucha solta aqui, a bucha ativada, ela faz o freio, tá? Só tem uma ativada. Cinco estão desativadas. Então, eu vou ativar mais uma, porque eu tô dando um pouco de cabeleira, tá? Então, veja bem. Qual é a função? Quando eu faço o arremesso, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó. Quando eu faço o arremesso, o carretel gira, ok? Vocês estão reparando que essas duas buchas soltas, tá vendo? Essa daqui e essa daqui, conforme o carretel gira, ó lá, tá vendo? Elas vão pra extremidade, elas são lançadas pra fora. Quando lançado pra fora, vai fazer o freio aqui nesse tambor, ó. Dá uma olhada, tá vendo? Nesse tambor vai sofrer atrito e fazer com que o carretão não jure muito, tá? Então, quem tiver dando cabeleira, é importante, né, regular, tá bom? Pra evitar a cabeleira. Outra regulagem é essa daqui, ó. Chama sintonia fina ou freio mecânico, viu? Aqui, ó. Tá? Freio mecânico ou sintonia fina. Destravo a parte mecânica pra fazer o arremesso, ok? Se tiver muito rápido, então eu posso brecar um pouquinho, tá? Então, é a segunda regulagem. Agora, eu tenho certeza que não dá mais cabeleira, ó. Ok? Ó, tá me dando tudo, né, lá, 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 lá. Vai aqui embaixo, olha lá. Ô, piranha, rapaz. Olha, ele se interessou na isca, lá, 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 ele se interessou. Ele se interessou na isca. Oi, 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 oi. Peguei. Nossa, nossa, agora. Olha lá. Olha isso. Nossa, vai, vai, vai. Tô falando. Tô falando que isso daqui é um paraíso. Olha, olha a pancada que ele deu na isca. Tá vendo? Pessoal, eu peguei esse peixe a dois metros e meio de distância. A água tá bem escura, né? Isso, hein? Zigzarinha, hein? Essa isca faz a diferença na pescaria de Vucunaré, viu? Ó. Pessoal, só dá uma olhada aqui. Ó. Dá uma olhada aqui, ó. Coisa linda, pessoal. Dá uma olhada. Outro. É uma fêmea, tá? Outra espécime. Tá vendo? Fêmea. Linda. Briguenta, né? Também. Também na zigzarinha. Eita, mas essa isca aqui. Pessoal, vou soltar aqui. Minha visão aqui tá meio atrapalhada aqui. Tô vendo muito reflexo. Dá uma olhada, ó. 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 Ó lá. Ê, liberdade Vucunaré, hein? Se esse tempo tivesse aberto bem clarinho. Rapaz. Olha lá. Peguei. Nossa. Olha onde ele tava. Pra cá. Olha onde ele tava, ó. Foi no chute sem querer. Mas peguei. Nossa. Pra cá. Olha pra cá. Nossa Senhora. Nossa. Olha só o tamanho dele. Vai, vai. Nossa. Zigzarinha. Essa isca, ela é fora de série. Olha o tamanho. Ó. Ó, ó. Tá vendo? Ó lá. Ui, vai. Não. Vale a pena curtir esse peixe, ó. Dá uma olhada do tamanho, ó. Grande, grande. Muito grande. Grande, grande, grande. Vem. Marilson, tira. Tira a fotografia, por favor, Marilson. Nossa Senhora. Olha aqui o tamanho, ó. Olha aqui. Fêmea, pessoal. É fêmea. Olha o tamanho dessa cavala aqui, ó. É? Nossa Senhora. Dá uma olhada aqui na boca desse bicho aqui, ó. Tá vendo? A zigzara dentro aqui, ó. Agora dá uma olhada ao longo dessa cavala aqui, ó. Tá vendo? Eu tava enxergando esse peixe. Tava enxergando ele. Sucesso total. Graças a essa isca aqui, que é a zigzara. Aí, ó. Nossa, pessoal. Olha aqui, ó. Essa é a isca, hein. Ó. Tá vendo, ó. Zigzarinha. Vou soltar ele, ó. Tá solto. Ele não sabe que tá solto, ó. 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 Olha. Que maravilha, pessoal. Dá uma olhada, ó. Nossa. Olha só. Dá uma olhada. Dá uma olhada, ó. 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 Obrigado.